Música Fala galera, fala pessoal, Ricardo Cura falando pessoal mais uma vez Fala galera a todos, tá sempre acompanhando aí nossos vídeos Como eu falei na semana passada, sobre o vídeo aí do falam sobre estaquia de frutas e legumes Eu dou a letra pra vocês aí, e quem olhar nos vídeos aí bem anterior falando sobre estaquias Onde estaquias que estávamos fazendo de legumes aí Eu avisei que ia surgir aí vídeos com estaquias de banana, de seco, de pimentão, etc E foi comprovado que estava vendo aí Porque eu sabia já que eles iam lançar esses vídeos aí Fui já me acompanhando, tá? E são vídeos que são feitos lá na Ásia, tá? E eles copiam lá e fazem aqui Ele não tem fundamento nenhum, né? Se não eu falei Antes de começar aqui, eu quero mandar um abraço aí pra o Endo Sorita, tá? Ele perguntou aí sobre o andamento da nossa fecha aqui de Abuticaba Mas embora que não deu resultado, né? Ao pessoal aí do Horta Urbana, do Fan Club, que é um carreiro, tá? E lá na Roça Eu falei pra vocês que ia falar sobre o processo de estaquia de Abuticaba E eu falei A gente coletou aí estacas herbáceas e estacas lenhosas, né? De Abuticaba E vocês acompanharam aí os testes da gente Demorou aí alguns meses Não deu resultado algum Onde eu coletei estacas herbáceas e lenhosas, tá? Sendo que eu coloquei em diversas situações diferentes Dentro de minas estufas Dentro de areia Só areia Dentro de areia com substrato Foi diversos tipos de testes diferentes Simulações diferentes de testes Onde eu coloquei A e B O enraizador com batata doce A gente colocou o forte enraizador Colocou sem enraizador E tiririca E entre outros aí Clonex É um gel O enraizador em gel E nenhum deu resultado, tá? Moral da história, pessoal Vocês querem fazer Uma bota de jabuticaba, tá? E eu já tenho uma Apertando essa tecla aí sempre Vocês querem fazer estaquia de jabuticaba Se vocês verem Todos os vídeos aí De centenas de vídeos que existem Nenhum tem uma formação concreta Não chegou lá e colocou a estaca E enraizou de forma concreta Para que as pessoas chegarem E pegaram a estaca E dizer Ó, vou pegar esta estaca aqui E vou enraizar ela, tá? Todos os vídeos que tem Eles chegaram a brotar A frutificar Existem até pessoas que vendem A estaquia de jabuticaba Ela está Com a folhagem E até frutificando Mas embora embaixo Lá Lá No substrato lá na areia Não tem uma raiz sequer E os testes aí Que eu vi pessoas fazendo Chegaram até dois anos E não enraizaram, tá? As pessoas que estão fazendo aí Existem vários vídeos aí Dentro de chuchu Dentro de De veladeira Que eu já mostrei aí Tem até com sabonete Os caras estão Perdendo a noção Do tempo E estão fazendo Umas loucuras aí Bom Dos testes que Que eu fiz E dos estudos Que eu ando fazendo E com as pessoas Que eu andei Conversando Que são Desde produtores De estaquia E que fazem Enxertia Até pessoas Que vendem Lojas de liveiros Que vendem Mudam de enxerto E estaquia Os testes Fez Pelo Pelo Embrapa De 2007 Até 2014 2015 Nota-se que Nenhuma das estacas Que foram Coletadas Elas chegaram A enraizar Algumas até enraizadas Na verdade Mas só que não Chegou a vingar Elas secaram Todas elas As únicas Que conseguiram Ter sucesso Ter sucesso Usar o que? Estufas Estufas E climatizadores Pulverizadores Para manter A temperatura Em média De 30 a 35 graus Para não deixar Que a temperatura Ideal Para conseguir Fazer um Enraizamento Então Apenas 10% Das estacas Que eles fizeram Testes Pegaram Embora Que Algumas Vieram A Não Se concretizar Não vieram A enraizar Completamente No final Dos testes Os testes Que isso Que Que Eficiência Somente Foi Com A Alportia Alportia É um Tipo Dista Fia Só Que Feito Na Próquia Arro Você Fazer Um Cortar Nela E Colocar Um Algodão Intervido Com A Diluição Do A E B Na Embrapa Testou Vários Tipos De Simulações Diferentes Apenas A Alportia Deu Algum Resultado Positivo As Estacas Que Foram Coletadas Lenhosas Aliás Básceas Elas Não Chegaram A A Apenas 5% De Total Dos Testes Que Foram Quase De Seis Anos De Testes Aí Foi Mais Eles Não Chegaram A 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 5% Isso Você Usando O Seu Recurso A Seu favor Ou Seja Você Usando Estufas Eu falei Pulverizadores E Mantendo A Temperatura Dentro Do Padrão Que Esses Tipo Desse Tipo Que Os Pesquisadores Têm Esquifos Tem Esquifos Isso Favorece O Enraizamento Na Verdade Se Você Quiser E Vou Ser Bem Claro Para Você Para A Unica Coisa Que Consegue Fazer Enraizamento De Um Estaco De Jaboticaba E Aqui Eu Tenho Mudas Aqui Como Eu Falei Para Vocês Que Eu Coletei Sementes Tem Um Vídeo Mostrando Aqui São Mudas Feitas Por Sem Tem Mais Só É Uma Parte Delas Aí Eu Vou Mostrar Para Vocês Qual O Segmento Dessa Aqui Você Que Quer Ter Uma Muda De Jaboticaba Que Hoje É O Que Tá Para As Pessoas Para Querem Uma Gota De Jaboticaba Dentro De Um Vaso Tá A Única Forma Que Existe Para Você Enraizar Uma Estaca De Jaboticaba É Com Climatizador Uma Estufa Tá Para Manter A Temperatura Em 30 A 35 Graus E O A I B 6000 Sendo Que O Enraizado Dessa Aqui Aí Eu Vou Chegar Nessas C O Enraizado Dessa Aqui Custa 100 Reais Tá E Uma Muda De Jaboticaba Ela Sem Estar Frutificando Ela Feita Por Enxergo Ela Costa 70 Reais Sem Estar Frutificando Ela Frutificando Ela Vai Custar Em Média De 120 A 170 Reais Vai Variar Mesmo Que Você Conseguisse Enraizar Vamos Lá Uma Estaca De Jaboticaba Ela Não I Dar Uma Planta Sadinha Tá Porque Ela Tem Deficiência De Raízes E Isso Aí É Falado No Teste Do Embrapa Tá Então Se Você Quer Ter Uma Muda De Jaboticaba Em casa Dentro De Um Vale Eu Indico A Você Isso Aí É Fato Tá Isso Aí Não Tem Rolação Fez Também Com Alportia Não Deu Certo E Outros Canais Fizer Também Deu Certo Algumas Pessoas Fazem Da Forma Dizendo Que Você Não Siga Não Deixe De Fazer Não Tô Desbotivando Ninguém Não Tô Falando Que É Fato E É Falado Pelo Teste Tá Isso Pessoas Competentes Então É Se Você Quiser Uma Muda De Jaboticaba Você Vai Ter Que Fazer Ela Por Semente Tá Semente Não Tem Outro Jeito Não Por Semente Tá Aqui É Você Vai Fazer Ela Por Semente Aí Você Vai Ter Que Treinar É É O Encher Você Fazer O Encher Tá Não É Difícil Fazer Encher O Primeiro Vez Que Eu Fiz Encher Eu Fiz Cinco Encher E Não Pegou Então Se Eu Fiz Cinco E Não Pegou Você Consegue Também Fazer Aí Vai Ficar A Sua Técnica Você Vai Treinar Bastante Vai Coletar Bastante Sementes E Vai Fazer Até Você Conseguir Fazer O Encher De Uma Jabuticaba Caso Você Não Queira Aí Você Vai Numa Loja E Vai Ter Que Comprar O Muda Sabe Mais Barato Você Vai Ter Menos De Cabeça E Vai Dar Certo Muitos Viveiros Vendem Muda De Jabuticaba Porque Se Você For Enraizar Você For Comprar O Enraizador O A B Tentar Fazer Você A Melhor Forma Que Tem De Você Conseguir A Sua Muda De Jabuticaba Dessa Forma Que Tem Agora Que Usa Essa Bonita Eu Falei Um Shampoo Isso É Loucura Isso Não Existe Não Isso É Coisa De Entendido Que Acredita Pior Que É Mas Fica Aí Fica A 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 Quem Quer Fazer Acredita Bom O que Eu Queria Falar Para Vocês É Isso Eu Particularmente Eu Comprei Uma Muda De Jabuticaba Mostrei No vídeo Lá Atrás Foi 2017 Eu Mostrei Aí Foi Um Dos Primeiros Víde Que Eu Fiz Mostrei Um Enraizador A Muda Já Está Grande Não Está Frutificando Ainda Ela Pode Demorar Até Dois Anos Eu Não Comprei Ela Frutificando Eu Comprei Ela Enxertada Embora Ela Pequena Ainda E Em breve Ela Vai Estar Frutificando Aí Vou Estar Mostrando A Vocês Agora Que Foi O que Falei Não Vá Tentar Não Você Vai Perder Seu Tempo E Vai Quebrar Sua Cabeça Faça O que Estou Dizendo Junto Dinheiro Você Que Posta Cara Uma Muda De Facilidade Não É Mas É Uma Planta Bem Resistente Bom O que Tem Para Passar Para Vocês É Isso Aí Vai Ver Outros Vídeos Mais Para Frente Dentro De Um Nabo Dentro De Uma Beterraba Dentro De Churubê Tem Outro Que É Uma Laranja Tá Em breve Vocês Vão Ver Tudo Que Eu Falo Mais Os Canais Da Ásia Tá E Os Caras Estão Fazendo Lá Já E Os Caras Copiam Lá Só Que Ele Não Tem Fundamento Nenhum Tá Você Quer Fazer Um Estar Que Vá Por Me Você Não Perde Não Tá Bom Eu Queria Passar Para Vocês É Isso Aí Os Vou Deixar O Link De Outro Que Eu Fiz Aí Essas Questões De Algum Olhada Mas Faça Para Tô Dizendo Aí Que Que A Coisa É Por Aí Não Vá Fazer Essas Estaquias Aí Outras Subtitulas Aí São Fáceas De Fazer Estaquias Velho Tipo As Cípicas A Goiaba A Cerola Também Fácil De Enraizar Embora Para Alguns A Roseira Seja Um Pouco Com Com Mas Com Um Tempo Você Vai Pegando Macer E É Isso É Pessoal Deixar Um Fort Abraço A Todos Obrigado A Todos Muito Obrigado Até O Próximo Vídeo Valeu